A cobra não tem pé A cobra vai subindo Vai, vai, vai Vai se enrolando Vai, vai, vai A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra desce do pezinho de limão? Como é que a cobra desce do pezinho de limão? A cobra vai descendo Vai, vai, vai Vai desenrolando Vai, vai, vai A cobra vai descendo Vai, vai, vai Vai desenrolando Vai, vai, vai A cobra não tem pé A cobra não tem mão É por isso que ela vive rastejando pelo chão É por isso que ela vive rastejando pelo chão É por isso que ela vive rastejando pelo chão